Um Hyundai i30 capotou na PR-280 no final da tarde deste sábado. Foi no trecho entre Pato Branco e Vitorino. O motorista, que viajava sozinho, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Socorristas do SAMU foram acionados e encaminharam a vítima com ferimentos leves a casa hospitalar. O carro ficou com danos de grande monta.